Notícia rápida e urgente aqui pra vocês porque um carro de som invadiu a fazenda, isso mesmo, para dar recados para a Mirella. Os fãs da Mirella fizeram isso e você verá o conteúdo desse áudio no vídeo aqui de hoje porque nós tivemos acesso. Mas antes de tudo, se você quer ficar por dentro de tudo que acontece em A Fazenda e no mundo em geral, tudo que eu trago aqui no canal, já clica aí no gostei e não se esqueça porque esse vídeo merece. Logo em seguida você se inscreve no canal e toque no sininho das notificações, ativando todas as notificações. Porque só assim o YouTube entende que você está engajado e te envia todos os próximos vídeos. Bom, vamos direto ao assunto e roda a vinheta. E fãs de Mirella e Stephanie contrataram um carro de som e eu não sei como conseguiram se aproximar da sede de Tapecerica da Serra de A Fazenda 12. Não sei como os seguranças não conseguiram barrar e tudo mais, mas deu para os peões ouvirem lá de dentro o recado que estava sendo passado. Vou rodar para vocês o conteúdo do áudio que o carro de som estava tentando passar. O Léo Dias divulgou tudo e é muito polêmico. Depois de mostrar o áudio eu mostro para vocês as reações dos peões. Roda aí. Mirella, se afaste do Biel e Juliano. Confie apenas na Stephanie. Estamos com vocês, Esterela. Bom, e para vocês verem as reações dos peões, o que eles entenderam desse áudio? Eles grudaram ali na porta, mas eu não posso publicar essa cena aqui, porque senão a Record corta o meu vídeo. Mas eu vou estar publicando lá no meu Instagram, arroba Marqueável Oficial. Então você confira lá o momento em que eles ouvem e também aproveita e me segue lá, porque lá eu sempre estou postando uma novidade, uma fofoca para vocês, algo sobre a Fazenda. E mais tarde eu vou publicar mais vídeos sobre a repercussão desse áudio lá dentro da casa. Porque até o momento eu não vi se a Mirella ficou sabendo do áudio, mas se ela ficar sabendo, se contarem para ela o conteúdo, eu trago para vocês lá no Insta o vídeo do momento. Então me sigam lá. No vídeo que eu vou publicar lá no Instagram, dá para perceber que o pessoal entendeu que era para a Mirella se afastar de Biel e de Juliano. Porém, não se sabe, não deu para perceber se eles entenderam se é para ela se aproximar da Stephanie. Mas é claro que eles vão conversar ainda muito sobre isso durante o dia e eu trago aqui para vocês. E pessoal, é uma pena mesmo, porque isso interfere muito no jogo, né? Os fãs da Mirella não deveriam ter feito isso, isso é erradíssimo. E você, qual a sua opinião? Vocês acham que interferiu no jogo? Eu acho muito ruim isso, porque com certeza a Mirella, sabendo desse áudio, vai se afastar do Biel e do Juliano. Com isso, ela vai acabar mudando a estratégia de jogo dela. E eu acho que interferência externa sempre atrapalha o game, assim como se acontecesse no BBB. E que pena, né? Porque a Record deu esse vacilo aí. Bom, foi isso pessoal. Não se esqueça, mais atualizações desse caso eu trago aqui no YouTube também. Então já clica aí no gostei. Logo em seguida você pega, se inscreve no canal e toque no sininho das notificações. Porque só assim o YouTube entende que você está engajado e te envia todos os próximos vídeos. Muito obrigado, até a próxima notícia sobre a Fazenda que eu trago aqui e falou!